Like, se inscreve e se embora, meu nobre Mano, pelo título Eu jurava que é só a música do Galactus, mano Eu tô pra trazer ainda do Crono Que eles pediram também, mas enfim, mano, vamos ver, velho E pelo que eu vi Aqui embaixo, já fiquei feliz, já fiquei feliz, mano Porque eu li um Hellstar Remina Jundito Mano, eu não sei porquê, mas todas as músicas do Jundito Que eu tinha visto do Crono Se não me engano, teve uma mina que fez junto com o do Crono também Todas, são incríveis Tipo, é 9 e 10, toda Então eu tô muito hypado, mano Pelo amor de Deus, se embora, velho, se embora Safe, mano, safe, deu um problema Probleminhas técnicos aqui, mano, se embora, se embora Caralho 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 Nossa, fudeu pra essa mina Agora, tá lembrando Fudeu pra essa mina, mano Caralho 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 Mano 1. É o Q. O que é isso? Mano, primeiramente uma música incrível, pelo amor de Deus, tá amando. Enfim, o cara descobriu um planeta. Batizou com o nome da filha. Não, tudo normal não, né, mano? Porque pra batizar um bagulho tão pica com o nome de uma pessoa, eu preferiria que eu estivesse já de Caxias, tá ligado? Porque senão todo mundo ia chegar na rua e você não é a garota que foi nomeada lá com o nome do planeta? Sou, mano. É a quinta vez que me perguntou isso hoje, acredita? Puta merda. Daí descobre que esse planeta, tá ligado? Tá meio que vivo, vindo pra matar todo mundo. Os caras, mano, então o que nós vamos fazer? Nós vamos para outro planeta? Vamos explodí-lo com mísseis? Vamos, tá ligado? Pedir ajuda aos Leprechauns? Não, mano. Tá vendo aquela garota ali, ó? Ela tem o mesmo nome do cometa. Vamos matar ela, mano. Que aí, ó, resolvido. Resolvido. É foda, velho. Que porra é essa, mano? Isso. 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 Ah, pô. É lance de bruxa. Essa porra deve ser lá em, tipo, antes dos anos 2000, tá ligado? Ah, tá. Pior que não pode ser. Eu vi prédio. Mano, o que pode tá acontecendo? Mano, os caras regressaram, mano. Foda-se. Era, tipo, 2030. Os caras viram um planeta com... Com esse... Que o cara, tipo, achou que era um planeta normal. Deu o nome da mina. O planeta, na verdade, tá vivo e tá vindo matar a gente. Matem a garota. E agora, mano? Ela virou bruxa. Vamos regressar todos os anos de 1700 e alguma coisa. E caçá-la na fogueira, mano. Foda-se. E aí o planeta vai parar. Ele vai embora. Genial. Genial. Já tá bimbas, velho. Pode devorar, mano. Que isso exploda, velho. E eu sou. E é por causa disso aí. Eu já tenho a minha lata. Ô, precisava de mais um pano. Foda-se, mano. Essa aqui, não tem como. É 10. É o meu tipo de música preferido. Que delícia de música. Meu Deus do céu. E ainda bem que não se aprofundou muito. Mostrou mais imagens. Porque se tem um bagulho que eu tenho medo. É essa porra de terror envolvendo o espaço. Que bagulho atemorizante, mano. Atemorizante. Vai tomar no cu, mano. Safe demais. Esse é tipo de um mangá que eu nunca vou ler. Porque eu genuinamente terei medo. O medo genuíno, tá ligado? O medo genuíno. Tudo bem, mano. Junji, tu é um deus. Puta que pariu. Só história cabulosa de diferenciada de... Nossa senhora. Dez. Tá caralho, absurdo, mano. Foi o povo. Espero que tenham gostado. Deixa o like só ajudar pra caramba. Tamo junto. E até a próxima, meus nobres. Tchau, mano. Tchau, mano. Tchau, mano. Tchau, mano. Obrigado.